Festas e Eventos TV é um oferecimento de Espacio Bianco, locação de trajes para festas, casamentos e formaturas. Rua Euclides da Cunha, 743 Jardim dos Estados, 3028-3486. O Superclass Evolution é uma das festas mais aguardadas pelos acadêmicos aqui da nossa cidade. Não é para menos, organizada pelo Buffet Paladar, a cada ano impressiona pela organização e inovações. Um excelente evento que você não poderá ficar de fora. A festa que já se tornou tradição no calendário do Buffet Paladar, o Superclass Evolution, voltou em 2016 com muitas ideias originais para surpreender os formandos de Campo Grande. É o Evolution na céu de uma reunião, minha com o Danilo Baxega. Bem no começo, quando a gente queria algo mais. Eu queria algo mais na minha parte e ele também queria algo mais na parte dele. Por isso a gente pegou, não é mais quarta-feira, agora é sexta-feira. Não é das 19h às 23h, agora é das 22h30 até as 5h da manhã. Agora a gente fez muito mais e muito melhor. E criou novos ambientes, novas experiências a serem vividas essa noite. Com telões, luzes de LED e seu companheiro Jader Leandro no saxofone, as atrações musicais de Danilo Baxega botaram todos da festa para dançar. É muito gratificante, estamos todos aqui hoje participando desse evento, muito legal, tudo perfeito, bebida, comida, muito diferente. Para nós que universitários acostumados com as festas um pouco diferentes, hoje tudo perfeito, noite perfeita, bebida, comida, som. Nota 10. Um dos ambientes que mais chamaram a atenção foi o Superbar, integrado bem ao centro da pista de dança. O local está com uma nova estrutura e agora vem acompanhado de LEDs personalizados. Além de, claro, oferecer muitas opções de drinks servidos pelos bartenders em copos especiais do Superclass Evolution. Sem dúvida é um diferencial que vai ter a nossa festa de formatura, no baile principalmente. A festa ainda oferecia um bar exclusivo só de cervejas, com uma variedade incrível de marcas nacionais e internacionais, com o Brahma Extra, Brahma Extra Red e a Skol Ultra e a Beatsy em três versões. Além da Estela Toa, Budweiser e Corona. Bom, a gente não encontra festas assim pela cidade, né? Tô achando bom, tô adorando, tô adorando. Tem todas as cervejas possíveis isso aqui. Tá muito bom, tem, a gente tá com várias opções de cerveja, tudo pra ter uma festa top nesse Superclass 2016. Outra atração trazida com exclusividade por Danilo Baxega foi o line vocal nigeriano Lume, que agitou ainda mais o evento. Eu sou parceiro de eventos e hoje à noite vai ser muito legal, porque a gente vai botar todo esse pessoal pra dançar. E isso que importa, a felicidade, a alegria e é isso aí. Com a integração de várias turmas de formatura, os convidados também aproveitam o momento para criar novas amizades e curtir todo mundo junto. A gente tá sentindo muitas emoções nesse Superclass, a festa tá maravilhosa, a comida tá sensacional, a excelência do Golden Class é maravilhosa. E a parte musical da festa não terminou por aí. Danilo Baxega ainda tinha mais algumas novidades para mostrar essas turmas de formandos, como o Robotron, que contagiou a pista de dança com suas luzes e bombas de fumaça. O robô foi uma inovação de três anos atrás e que eu falo que hoje é um produto exclusivo da DB e que a gente trouxe pro mercado pra inovar. E também trouxemos mais uma inovação, que é o Choquito, cantando sambas e enredo com cavaquinho e com batida eletrônica. Não é nada a percussão, é a música eletrônica com as suas várias vertentes. É um nicho de atrações que nós temos que o cliente pode ter, escolher a vontade. E com toda a estrutura do Golden Class alinhada com as atrações especiais trazidas pelo Bífer Paladar, junto com seus parceiros para o Superclass Evolution, os futuros formandos já puderam sentir o gostinho do que vai ser o grande dia. Muito bem climatizado, muito bem estruturado, lugar pra todo mundo sentar, comer tranquilo, conforto. Banheiro também tranquilo, pelo menos da parte masculina ali. Minha namorada falou que da parte da feminina também. Estrutura lá dentro muito boa em relação à maquiagem pra mulheres. Tem até negócio, prancha de cabelo. Pra nossa formatura pra 2017 vai ser espetacular, sem sombra de dúvidas. Toda a estrutura, o buffet, sensacional. Da minha parte, ótimo, ótimo, maravilhoso. Obrigado por assistir nossos vídeos. Eu também quero te convidar para nos acompanhar em nossas redes sociais. É o Festas e Eventos TV, sempre junto de você. E aí